Bom dia pessoal tudo bem? Quero que estejam tudo bem aí do outro lado da telinha mostrar uma coisa para vocês aqui ó Tá vendo essa árvore? A árvore caiu, o amigo Getúlio tinha uma caixa, uma isca, uma caixa núclea aqui ó Caixa núcleo estava aqui ó, olha onde ela foi parar a árvore caiu bem em cima, olha lá, o que nós vamos fazer? Vamos transferir para outra caixa núclea, porque está cheio d'água, está vendo? Não entrou água na caixa, olha isso a gente não chega hoje, eu vou mostrar do outro lado, segue o vídeo aí, sejam todos bem vindos a mais esse pequeno vídeo O que a gente vai fazer aqui pessoal? A gente vai pegar os 5 quadros desse núcleo, dessa caixa núcleo e passar para essa outra caixa núcleo, beleza? Daqui a pouco de volta, vou dar uma pausa aqui Bom pessoal, foi feito assim ó, do jeito que eu falei, passamos tudo para cá ó, ela estava ali ó Passamos para outra caixa núclea onde está aqui ó, toda molhada ó, agora o amigo Getúlio vai tampar a caixa aqui ó Chegamos na hora certa, aí a gente vai pôr no lugar dela ali ó, o lugar dela é ali ó Não vou lá? Não vou lá, peraí, 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 deixa eu te ajudar Trabalho concluído pessoal ó, a caixa já estava no lugar que estava anteriormente, a gente mostra ela em vídeos anteriores aí ó A árvore está lá em cima, tá aí ó, recuperadinha, já amarramos aqui com o cipó aqui Tá aqui ó, vamos fechando esse vídeozinho por aqui Agradeço você que chegou até o final aí, vamos pôr um peso aqui em cima e vamos encerrando por aqui Até o próximo vídeo se Deus quiser, um abraço a todos aí, fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo se Deus quiser, valeu, fui! E não esqueça de dar aquele like aí pessoal